Atualização, Enquete UOL Quem você quer que seja eliminado do BBB22? Segundo Paredão Os Emparedados Gessilane, Natália, Rodrigo Ver resultado parcial Atualização, Uma Hora, Terça-feira, 1º de Fevereiro Resultado parcial, Total de 215.334 votos Primeira, Natália, 40,14% Segundo, Rodrigo, 38,76% Terceira, Gessilane, 21,10% Terceira, Gessilane, 22,10% Transcrição e Legendas Pedro Negri